Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Hospital Nossa Senhora do Carmo tem novo diretor administrativo. Após o cargo ficar quatro meses com o prefeito municipal, o novo diretor tomou posse no dia 14 de outubro. O funcionário de carreira, Josemar Flores, que trabalha como responsável pela parte administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, teve por sua competência o acúmulo do cargo, atuando nas duas funções.